Após o especial sobre A Indomada e Senhora do Destino, chegou a vez de a gente relembrar mais uma novela do Agnaldo Silva. Dessa vez, Porto dos Milagres, que irá ter a sua primeira reprise agora no Canal Viva. Então, para homenagear essa novela, vamos também relembrar a sua trama e conhecer um pouco dos bastidores que a marcaram. No fim dos anos 90 e início dos anos 2000, o autor Agnaldo Silva é um dos autores da Rede Globo mais cotados para o horário das oito. Ele não descansava em nenhum minuto. Ele tinha acabado de escrever Suave Veneno quando a Globo o chamou novamente para voltar à TV. Lá em Suave Veneno, ele já tentava sair um pouco do estilo realismo fantástico que tinha sido sua marca registrada desde o seu início. Ele tentava abordar uma trama que fosse mais relacionada ao suspense e ao mistério do que tramas tão fantásticas e absurdas. Só que o resultado foi aquém do que ele esperava, porque a audiência foi um fracasso. Então, para não cair no erro novamente, em 2001 ele resolveu voltar para o seu estilo mais marcante e trazer de volta tudo o que ele já tinha mais abordado em seus trabalhos anteriores. E além disso, ele também resolveu recorrer a um dos seus autores favoritos e que o dava mais inspiração, o Jorge Amado. Dessa vez ele resolveu adaptar dois romances dele, Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos. Mas o Agnaldo Silva sabia que esses dois romances eram bem difíceis a adaptar para o formato de novela, porque eles eram muito datados. Então ele resolveu fazer uma adaptação mais livre, aproveitando apenas o nome dos personagens e a rotina dos pescadores numa pequena cidade da Bahia. Porto dos Milagres conta a história do casal de bandidos Félix Guerreiro e Adma, que dão um golpe na Espanha e fogem para o Brasil. Eles vão para Porto dos Milagres, uma pequena cidade portuária da Bahia, onde Bartolomeu Guerreiro, que no caso é irmão gêmeo de Félix, é um dos homens mais importantes e bem-sucedidos. A Adma, então, arma para se livrar do cunhado e assumir as redes de sua fortuna. Bartolomeu, então, é assassinado e Félix herda sua fortuna, tornando-se um homem muito forte na redondeza. Anos se passam e Félix se torna o prefeito de Porto dos Milagres. Corrupto e autoritário, ele é constantemente atacado pelo grupo de pescadores do local, que estão muito insatisfeitos com seus demandos. O líder dos pescadores é Guma, que não sabe a verdade sobre sua própria origem, mas ele é, na verdade, o filho bastardo de Bartolomeu. Além de lutar contra os desmandos do tio, Guma também se apaixona por Lívia, que é sobrinha e herdeira de Osvaldo e Augusto Eugênio, uma família importante, porém falida. Para tirar o pé da lama, Augusto Eugênio quer que Lívia se case com Alexandre, que é o filho do Félix. Então, a Lívia e o Guma têm de lutar para viver o romance proibido e libertar a pequena cidade baiana do grande vilão. Porto dos Milagres foi a 60ª novela das oito. Foi dirigida por nada mais nada menos do que o nosso grande Marcos Paulo. Exibida em 203 capítulos, entre fevereiro a setembro de 2001. Essa será a sua primeira reprise. O Agnaldo Silva mesmo admitiu que Porto dos Milagres foi uma experiência bem traumática para ele. Pois, achei que era uma repetição de todas as novelas que eu já tinha feito. E depois dela, pensei até em não escrever mais novelas. Virei para a Globo e disse, estou de saco cheio, não quero mais. E sobre o estilo baseado no realismo fantástico, o co-autor da novela, o Ricardo Rinales, diz que eles começaram a sentir, eles, o Agnaldo Silva e o Ricardo, que as pessoas já não queriam mais viajar naquela fuga de realidade que ofereciam com o realismo fantástico. Eles estavam começando a estranhar coisas que não estranhavam antes. Tudo tem um ciclo e do realismo fantástico estava acabando ali. Por isso que o próprio Agnaldo Silva resolveu abandonar esse estilo e apostar em tramas mais urbanas. No início, a novela se chamaria Caminhos do Mar. Mas aí todo mundo achou que esse título não combinaria com a novela e resolveram chamá-la mesmo de Porto dos Milagres. O Agnaldo Silva mostrou que era um leitor nato ao adaptar uma cena do romance Michael Beck, do Shakespeare. Na cena onde Félix recebe uma previsão de uma cigana que um dia ele se tornaria rei, mas com as mãos sujas de sangue e com a ajuda de uma mulher. No primeiro capítulo de Porto dos Milagres, nós podemos ver muitas cenas que foram gravadas na Espanha, mais especificamente na cidade de Servilha. E também muitos atores espanhóis também participaram das primeiras cenas da novela. Outro lugar que também serviu de locação foi a ilha de Camadatuba e a cidade de Canavieiras, lá na Bahia. Também houve cenas no Hotel Transamérica. Inclusive, este hotel para atrair turistas deixou a cidade cenográfica toda montadinha para mostrar para os curiosos que iam lá por muitos e muitos anos, mas atualmente não existe mais. No início, a novela recebeu uma forte campanha negativa da Igreja Católica e também da Igreja Evangélica, porque eles não gostaram nada, nada, que a trama fosse recheada de coisas relacionadas ao Candomblé e ao culto a Emanjá. Tantas críticas pesadas foram lançadas que a Globo se viu obrigada a pedir que o Agnaldo Silva diminuísse esse particular da novela. Outras críticas que Porto dos Milagres recebeu, veio por parte dos movimentos dos negros lá da Bahia. Eles diziam, e com razão, que ali entre o elenco de autores e a novela, tinha pouquíssimos negros, que não condizia com a realidade, né? Porque o estado da Bahia é onde existe a maior população negra em todo o Brasil. Para vocês verem uma coisa chique de doer, sim! Na novela, nós tivemos alguns produtores americanos que foram responsáveis para incrementar alguns efeitos especiais na novela. E eles foram usados com muita criatividade na cena onde o Guma enfrenta uma grande tempestade no mar. Essa empresa norte-americana foi também responsável por colocar os efeitos especiais dos filmes Titanic e Segredo do Abismo. A Caça Kiss foi um dos grandes destaques da novela, graças à sua vilã Adma. Inclusive, quando já estava a novela no ar há um bom tempo, ela engravidou. E para que as pessoas não notassem a gravidez dela, todo o figurino da personagem teve que ser modificado. Ela teve que usar roupas mais leves para disfarçar a gravidez. Inclusive, ela chegou a declarar que fez cenas muito pesadas para o estado em que ela estava. Muita gente interpretou isso como se ela estivesse acusando o Agnaldo Silva de ter tratado ela mal. Mas aí depois ela disse que não era nada disso, que na verdade ela era muito grata pelo personagem que ele fez para ela. Quem disse que crossover só acontece no mundo das séries está completamente enganado. Porque aqui em Porto dos Milagres há uma participação do deputado Pitágoras, interpretado pelo Ari Fontoura lá na novela A Indomada de 1997. O personagem ficou tão querido que ele acabou se tornando fixo na novela. Mas isso não é nenhuma novidade de Porto dos Milagres não. O Agnaldo Silva adora trazer personagem de outras novelas para os seus trabalhos mais atuais. Um exemplo disso é o Murilo Pontes, que era da novela Pedra sobre Pedra, que volta a aparecer em A Indomada. Em Senhora do Destino nós temos o nosso personagem Vitório Viana, também interpretado pelo Lima Duarte, que era de Porto dos Milagres e aparece em Senhora do Destino. E olha que coisa mais interessante e criativa. Durante os últimos capítulos da novela nós temos uma verdadeira campanha eleitoral para a prefeitura de Porto dos Milagres, Guma disputando com Félix. E a Globo, para chamar ainda mais a atenção dos telespectadores, resolveu criar jingles, propagandas eleitorais que seriam exibidas durante o intervalo da novela. Que máxima, né? Então é para vocês verem que quando a Globo quer arrasar, ela consegue mesmo. Agora vamos falar de trilha sonora. Como a trama de O Porto dos Milagres é uma trama muito regionalista, não há trilha internacional. E sim duas trilhas nacionais, volume 1 e volume 2. Eu não gosto muito dessas trilhas, eu mal tenho lembranças relacionadas a elas, né? Diferente de trilhas como Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, O Clone, que são muito marcantes dos anos 2000. Mas podemos dizer que tem muitas músicas que lembram o enredo da novela, né? Ali mais praiano, relacionada ao mar. E também muitos cantores da nossa MPB. Destaco duas músicas dessa trilha. A música de abertura, que é maravilhosa, cantada pela Gal Costa, chamada Caminhos do Mar. E também uma música que foi super marcante, tocou demais nas rádios, que é A Lua Que Eu Te Dei, que é inesquecível, da Inved Sangalo. Já a trilha, volume 2, complementa muito bem a primeira. E que não acho que não é muito chamativa, não. Dela eu só destaco, por enquanto, da Kassia Eli. Que foi uma gravação ao vivo que ela fez pra MTV. E seria o último trabalho dela. Então, vamos terminando aqui o nosso Vale a Pena Recordar. Lembrando que esse mês será dois Vale a Pena Recordar. Esse é apenas o primeiro. Terá agora um no começo do mês e outro no final. Vai começar Porto dos Milagres a partir de segunda no Viva. Você está ansioso pra assistir essa novela? Eu sei que muita gente torcia muito, cruzava os dedos, para que o Vale a Pena Ver de Novo a reprisasse. Mas ficou mesmo para o Viva, né? Porque o Ministério Público nunca deixava a Globo reprisar, né? Já tinha planos pra que fosse reprisada, mas isso nunca poderia acontecer. Então, o que vocês acham dessa novela? Vocês gostam? Vocês acham grande misturol? Me conta tudo aí nos comentários, tá bom? Não deixe também de dar o seu like no vídeo, porque aí você me apoia, né? Você diz pra mim que adora esses vídeos do quadro, vale a pena recordar. E me dá muito mais motivação pra continuar fazendo, não é verdade? Também não esqueça de se inscrever no canal, porque aí você vai estar sempre muito ligado a tudo que acontece por aqui. Também aproveita e me segue nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Scooby, porque aí você vai estar duplamente atento a todos os vídeos que saem por aqui. Beijo no coração de vocês, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho